30 de junho, quarta-feira, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Goiânia e com uma notícia muito feliz e que nos deixa com o coração muito alegre. Foi aprovado agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Goiânia a semana de prevenção e conscientização da doença renal crônica. É uma luta que a gente tem encampado, que é os doentes renais cômicos que a gente tem buscado benefícios, reconhecimento, divulgação. E é uma lei que vai justamente trazer a conscientização, vai fazer uma discussão sobre esse problema que atinge milhares de pessoas aqui em Goiânia. Então a gente está lutando por essa causa porque é uma causa muito importante. Contem comigo sempre na luta pelos doentes renais cômicos. A Câmara Municipal de Goiânia